que visitam o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Apresentação, Padre Wagner Calegário, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Todo domingo, às sete da manhã, antes da transmissão da Santa Missa, acompanhe o programa Canções para Refletir. Música, espiritualidade e reflexões sobre as leituras do Evangelho que te preparam para a Missa Dominical. Sintonize a M750 e participe desse momento. Vem aí, mais um programa sucesso! Nossa próxima atração! Rádio América O Senhor que vem sobre a terra Passamos a apresentar Programa Condutor de Cristo Reflexão da Liturgia Dominical Música, espiritualidade e reflexões sobre as leituras do Evangelho Boa tarde, boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Que bom falar com você, que bom estarmos juntos nessa tarde de sábado Enfrentando aí o calor, né? Calor, pandemia e tantas outras coisas, mas com muita fé Com muita fé Porque nós queremos escolher, sabe o quê? Queremos escolher vida Então se a gente quer colher vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar Imagina na roça aí, o pessoal tinha que lutar, enfrentar tudo que viesse por quê? Porque queria plantar, queria colher Colher pra quê? Pra que a vida fosse alimentada E assim somos nós também, né? É o nosso programa Condutor de Cristo E com Cristo a gente vai alimentando as pessoas Eu quero dizer pra você que está nos ouvindo, conectado conosco E você, se quiser falar, mandar alguma mensagem Eu sei que a grande mensagem já é a audição de vocês, né? Mas se alguém quiser manifestar alguma coisa O telefone, o celular, é o mesmo, né? 975-96-6550 975-96-6550 Esse telefone, só lembrando mais uma vez É lá do Facebook, é lá da paróquia Santo Afonso Facebook, não, esse telefone é do WhatsApp, lá do Naisson Lá na paróquia que está acolhendo as ligações de vocês As manifestações e ele passa pra mim aqui Então nós vamos aí, com o auxílio da tecnologia E fazendo o nosso programa, não é mesmo? Muito bem Então o nosso programa, nós continuamos a conduzir Seiva para alimentar os galhos dessa grande árvore que é o mundo Nós não podemos colocar fogo nessa árvore, não Nem desmatá-la, derrubá-la, não Essa árvore é o mundo A intenção nossa é que essa árvore seja viçosa Continue, e continue cada vez mais viçosa Que dê bastante frutos bons, né? Dando assim prazer e alegria a quem semeia e cuida Tem muita gente cuidando, né? A gente fala daqueles que não cuidam Mas também tem muita gente cuidando dessa árvore Da vida, né? Dessa árvore que é o mundo A gente que veio do mundo rural Mais uma vez, tem gente que fala comigo assim Ih, mas você parece que não saiu da roça, né? Você fica sempre na roça Eu e Jesus Eu falei com a pessoa um dia Eu e Jesus, né? Porque ele também não Ele só falava de coisa da roça, né? As parábolas dele Tudo era ligado à roça, à agricultura e tudo mais Aí a pessoa ficou calada Então a gente que veio da roça Sabe que há duas maneiras de um agricultor Ficar frustrado com a sua planta Duas maneiras A primeira é que quando produz muitos frutos Aliás, quando não produz frutos Ela fica frustrada, né? Ela fica satisfeita quando produz muitos frutos E ela fica insatisfeita Eu quero dizer isso É duas maneiras, né? Ela fica satisfeita quando produz muitos frutos E quando produz frutos bons também Ela fica satisfeita Agora Pode até produzir muitos frutos Mas tem que ser bons para o consumo Aí que tá Eu me lembro que Aqueles pés de laranja na roça Que eu não tinha como saber, né? Aquelas laranjas Meio caipiras, né? Hoje você compra Você vai no supermercado Você escolhe a muda Já vê lá O... Como é que chama? A fotozinha está lá Você já sabe Tem toda a informação sobre aquela planta Mas antigamente não Você pegava uma laranja Uma muda de laranja Você só ia saber se a laranja era boa Quando ela desce laranja, né? Aí meu avô pegava uma muda dessa de laranja Cuidava dessa muda E tal E sempre aguando Colocando coisa lá Para ver se ela crescia Que negócio Quando ela crescia Eu fazia tudo por ela E... E olha que aquilo custa produzir, né? Custa crescer Custa produzir Hoje é mais fácil, eu digo, né? Porque... É... Tem todo um método Para fazer crescer mais rápido Naquela época não Não deixava lá E ia cuidando dela Limpando e tudo Ela ficava E depois ia com todo prazer Chupar a primeira laranja Percepção Laranja azeda Hoje a laranja azeda O pessoal tem o... O hábito de fazer suco, né? Ah, não serve para chupar assim Mas vai fazer suco E tal Na época não Na época eu me lembro Que pegava uma laranja Descascava Tirava aquela tampa, né? E... E provava a laranja Fazia aquela cara assim E jogava a laranja fora Não presta Aí eu me lembro Que meu avô falava Ih, isso aí não presta não Vamos deixar esse pé de laranja Para lá Porque ele não presta Então ele ficava lá Abandonado para lá Ninguém cuidava dele Cortar não Mas também Chegava uma pessoa Fiz o pessoal Você pode chupar dessa Dessa agora Aquele pé não presta não Quando a gente viu Um pé de laranja Cheio de laranja E os outros Com poucas laranjas É porque aquela laranja Era azeda Ai, ai Então Jogar fora Frutos de alguma planta Que se cuidou Há tanto tempo Com todo carinho Era frustrante É uma história De amor Frustrante Pois é Pois é Trazendo esse exemplo Para a liturgia Da palavra Desse domingo Nós também podemos dizer Que é bastante Frustrante Para Deus Não colher Bons frutos Da sua plantação Dessa criação A via do Senhor É o mundo É a vida É preciso que Além disso Examinemos Cada um de nós Como galhos Dessa imensa plantação Para saber Que tipo de frutos Estamos produzindo Ou vamos produzir Essa é a reflexão Que nós Que nós podemos Que nós podemos Fazer a partir Da primeira leitura Que nós vamos ver Daqui a pouco Não, mas já podemos ler agora Essa leitura Acho que o tempo Ainda tem um tempinho ainda Muito bem Dá para ler Sintonizando aí Isaías 5 De 1 a 7 Diz assim Vou cantar Para o meu amado Cântico da vinha De um amigo meu Um amigo meu Possuía uma vinha Em fértil Encosta Secou-a Limpou-a de pedra Prantou videiras Escolhidas Edificou uma torre No meio E construiu Um lagar Esperava que ela Produzisse uvas boas Mas produziu Uvas selvagens Agora Habitante De Jerusalém E cidadão De Judá Julgai A minha situação E a de minha vinha O que poderia Eu ter feito A mais Por minha vinha E não fiz Eu contava Com uvas De verdade Mas por que Produziu ela Uvas selvagens Pois agora Vou mostrar-vos O que farei Com a minha vinha Vou desmanchar Vou desmanchar A seca E ela será Devastada Vou derrubar O muro E ela será Pisoteada Vou deixá-la Inculta e selvagem Ela não será Podada Nem lavrada Espinhos e sarsas Tomarão Conta dela Não deixarei As nuvens Derramar a chuva Sobre ela Pois bem A vinha Do senhor Dos exércitos É a casa De Israel O povo De Judá Sua dileta Plantação Eu esperava Deles Fruto de justiça E eis Injustiça Esperava Obras De bondade E eis Iniquidade Essa palavra Do profeta Isaías Essa parte Do livro Isaías É atribuída Ao próprio Isaías Isaías O grande Profeta E o exemplo Dado aqui É de uma Plantação De uvas Chamada De vinha E aqui Se refere Ao povo De Israel O povo De Judá E vamos Ao contexto As palavras Dos profetas Eram em cima De coisas Bem práticas O profeta Não falava Bobagem Não Ele falava De situações Muito Muito presentes Porque o profeta Estava ali Estava ali Para que? Para agir Em favor Da vida E todos Todos aqueles Que querem Ser úteis De verdade A vida Tem que ser Na vida Presente Qual vida Que vai ser A vida Já passou Já passou Ela não existe Mais Então é essa Vida de hoje Por isso que a gente Fala de realidade Às vezes Muita gente Não gosta Quando a gente Toca em realidade Tem que Tocar na realidade Eu vim para que Todos tenham Vida Mas onde é que Essa vida Está aqui Hoje Em 2021 Com o povo De pandemia Com esse calor Danado Com tudo isso É aqui Nesse momento Que a vida Está Né Com Nesse momento Queimada Para todo lado E essa Chega até aqui As fumaças Né Porque a gente Não aguenta Ficar Em casa Tranquilo Porque além do calor Vem uma fumaça No ar Que eu mesmo Passo mal Com Com as vistas E Ficam ardendo Lacrimando Lacrimejando E assim vai Pois é Mas estou dizendo Isso que O profeta É aquele que Agia Dentro Da realidade Do seu tempo Né E hoje nós temos Também os profetas De hoje Se eles são aceitos Eu não sei Né Mas existe Os profetas De hoje A maioria Não aceita Claro Então Isaías Viveu por volta Da segunda metade Do século Do século Oitavo Antes de Cristo E o ministério Dele foi bastante Longo Durou O reinado De três reis Em Judá E o reinado Aqui o texto Deste domingo Esse texto Nós lemos agora Se refere É o O de Jotã Na época do rei Jotã Época de O Jotão Época de paz Relativa Né Judá não estava Sendo importunado Por potências Estrangeiras Mas internamente Mas internamente A situação Não estava boa Não Aqui não é uma Indução que a gente Está fazendo Pelo próprio texto Já dá para a gente Ver Como é que a situação Estava né Veja no final do texto O quadro de injustiça De maldade De maldade Nós hoje usamos Mas os profetas Estavam inquietos Né O profeta Jeremias Aqui Não é Jeremias Não Isaías Estava inquieto Demonstrando Decepção A decepção De Deus Em relação Aquele povo Um povo De quem Deus cuidou Com todo carinho Olha aí Lembra da Muda aí Da laranja Do meu avô Deus cuidou Com todo carinho Né Com toda Visto como Atração Para todos os Povos Né Todas as nações Esse era O propósito Que Israel E que seria A nação De todas as nações Aí deu essa Má nota toda Produzindo coisas Não coadunáveis Com o projeto De Deus Produzindo frutos Amargos Respostas Amargas A uma profunda História De amor E de cuidado Vinha plantada Limpada Defendida Ele cercou A de pedra Né Cercou A de pedra Libertou A dos inimigos Né Se referindo A libertação Do Egito Esperando Que desse Bons frutos Boas uvas Mas estava Dando Frutas Amargos É Uvas selvagens Pois é Meu irmão É isso Daqui a pouco Nós vamos continuar Refletindo Que tem tudo a ver Com o nosso tempo Né A palavra de Deus Tem tudo a ver Com o nosso tempo Claro Nas devidas proporções Bom Então Vamos A nossa Primeira Música É O profeta É aquele Que ama É aquele Que age Através do amor De Deus Né Então Ele quer Recuperar A história De amor Do povo Com Deus Quer Religar Fazer Essa ligação Então Vamos ouvir Profeta do amor Com o padre Joãozinho No coração De Deus Encontrei A fonte Do amor Que me amou Até o fim E entregou-se A si mesmo Por mim No coração Ferido Transpassado Perda dor Contemplei A fonte Da vida Que eu proclamo Com novo Ardor Profeta Profeta Do amor Fão da vida És o meu Compasor Profeta Profeta Do amor Fão da vida És o meu Compasor No coração do mundo percebi a ingratidão Desta gente que não vê Nosso Deus também tem coração No rosto oprimido do meu povo em aflição Contemplei a face de Cristo que suplica por libertação Profeta, profeta do amor Pão da vida, és o meu bom pastor Profeta, profeta do amor Pão da vida, és o meu bom pastor No coração da igreja partilhamos do mesmo pão Ao redor da mesma mesa uma grande família de irmãos Dentro do nosso peito bate um novo coração Que revive a cada instante este sonho de libertação Profeta, profeta do amor Pão da vida, és o meu bom pastor Profeta, profeta do amor Pão da vida, és o meu bom pastor Rádio América Rádio América Levando a paz até você Agora em Belo Horizonte, a Ciori Distribuidor autorizado de peças Chevrolet No mercado desde 1951 Atendimento de qualidade e dedicação total ao cliente Um Belo Horizonte mantém o estoque de peças mais completo da rede Chevrolet A Ciori Peças Chevrolet Rua dos Goitacazes 1872 Barro Preto Telefone 2576 1150 O futuro é desafiador E é isso que motiva o Colégio Santa Maria Minas Temos experiência suficiente para lidar com o que está por vir Do giz de cera ao tablet Das primeiras letras, a redação nota mil O futuro aqui é presente Não sai do nosso dia a dia e nem das nossas cabeças Colégio Santa Maria Minas Sempre pensando no futuro Admissão de novos alunos 2020 Inscrições pelo site santamaria.pucminas.br O desgaste na cartilagem deixa você com medo de sair e sentir dor? Impede de fazer caminhada ou alguma atividade física? Ana, como funciona o colágeno tipo 2 da Sotarelli? Lubrifica as articulações Ajuda a regenerar a cartilagem desgastada Ajuda na recuperação das lesões nos joelhos Melhora a flexibilidade das juntas Alivia a dor Diminua a inflamação Uma cápsula ao dia em jejum Pronto! Vai aumentando a espessura da cartilagem fininha E os resultados são duradouros E Aninha? E o quelato de magnésio Sotarelli? Esse da energia Acaba com aquele cansaço E alivia a dor muscular Evita cãibras E a promoção? Hoje o quarteto do bem com super desconto E de presente o creme Alcão Fomentolado Ligue e aproveite 0800-603-5363 Eu disse 0800-603-5363 Oração do Ângelus E encontro com o pastor Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Para refletir e entender melhor as questões de fé Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, Mãe da Piedade Diariamente às 18h Apresentação Dom Valmor Oliveira de Azevedo Horário alternativo Às 10h da noite Confiantes, oremos Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Estamos de volta, meu irmão, minha irmã Aqui acolhendo as pessoas que estão nos ouvindo E se manifestando aqui, né? Que bom Maria Lúcia e Dona Sirene dos Santos No bairro Rio Branco, Venda Nova Elas relatam que são ouvintes assíduos do programa Que faz muito bem, um grande bem a vida delas E agradece a Deus, né? Pela vida, pela mensagem Sempre clara que o programa passa, né? Que bom, né? Que vocês, mesmo assim, pelo telefone, eu falo sempre Minha avó fica parecendo voz do tio Patinhas, né? Acho que vocês já acostumaram Até que eu estou gostando, viu? Dessa experiência pelo telefone Se o telefone, o dia que não tiver linha, aí complica Porque essas coisas aí, tecnologia, é muito complicado O telefone de vez em quando cai, né? Bom, então a gente agradece, viu? Maria Lúcia e Dona Sirene dos Santos Pelo carinho, um grande abraço pra vocês também E Maria Helena e José Geraldo Do bairro Santa Cecília, lá no Barreiro São ouvintes assíduos do programa Acho que é uma verdadeira aula bíblica Levando mensagem de reflexão para a vida, né? Pede uma oração pela saúde dos dois Envia um grande abraço Que Deus abençoe a vocês, viu? Se vocês estão me ouvindo aí Anota aí no papelzinho Maria Helena, José Geraldo Faça uma oração pra eles todos, tá? Pra família Que Deus abençoe vocês, tá bom? E muito obrigado também pelo carinho É, também Cleoniste Betim, né? Fala muito bem do programa Pede bênção para o pai dela Antônio Agnello E para Ana Paula em Ferros, Minas Gerais Também para Ione em Betim E para o seu filho Kevin Então, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Muita bênção, muita força E muita fé, tá bom? A fé, ela cura A fé, ela faz a gente ir pra frente A fé faz a gente superar, tá mesmo? Então, que Deus abençoe a todos vocês Muito bem E continuando aqui Só dizendo que o número é 975-96-6550 Pra quem quiser falar Claro que não é todo mundo que fala Porque é difícil Às vezes Conexão pra todo mundo Mas o importante É que nós todos estamos juntos aí É, fazendo parte Dessa plantação de Deus E querendo dar bons frutos Por isso que a gente tá no programa ouvindo, né? Por isso que eu tô falando aqui Pra quê que eu tô falando? Tô falando Porque nós queremos produzir frutos bons, gente Chega dessa porcariada Que tá sendo produzida por aí Produzir violência Produzir É... Guerra Produzir Não, é tanta coisa E a gente tem que tomar consciência Olhar a realidade hoje E dizer assim Olha, isso tudo é produzido aqui mesmo Tem gente dizendo que essa coisa É Deus que tá mandando Que Deus tá mandando o quê? Viu? Tá produzindo aqui mesmo Você tá vendo esse calor todo? Como é que vai ter um... Uma terra de menos calor? Eu tô com umas coisas de frio Que que esse ano eu não usei Aliás, eu tenho agasalho de frio aqui Que eu nunca mais usei Não uso mais Por quê? O Brasil não faz mais frio Tem aqueles dias de frio Tem... Mas não é igual antigamente Antigamente O frio começava Começava no mês de abril Já começava... Sabe o que que minha avó falava? Que era início de frio? É... Era os carrapatinhos Lembra dos carrapatinhos? Eu... Eu tô falando pro pessoal mais da roça, né? Eles... É... Ficava igual palito de fósforo assim Na... Na... Naqueles... Daqueles pauzinhos Minha mãe falava... Não encosta não Porque se encostar ali... Meu Deus do céu... Aquilo... Entra pra roupa da gente E a gente não aguenta depois Tem que sapecar a roupa Antigamente Era um negócio de sapecar a roupa Pois é... Então... Começava... Aqueles... Aqueles... Aqueles bichinhos... Aí já sabe... Era época de frio... Lembro disso como se fosse hoje... Então era... Começava em abril... Maio... Já ia aumentando... Junho... Era o ápice do frio... Julho... Né... Agosto já tava terminando... Etc... Então tinha essa... Esse tempo todo de frio... Hoje gente... Como é que tá o tempo... Essa bagunça toda... Né... E tá cada vez mais uma estufa... Ah... Porque nós estamos cantando de calor... Porque Deus tem que ajudar... Porque Deus tá fazendo isso com a gente... Que Deus tá fazendo isso com a gente... Tá desmatando... Tá acabando com tudo... Tá... Olha as queimadas... É esse tipo de coisa que a gente tá produzindo no mundo... Né... Então a gente tem que falar mesmo... Nós temos que buscar as coisas boas... Nós temos que... Que nos converter... Né... Essa é a palavra... Muito bem... E... E... Então voltando aqui pra Isaías... E quais eram essas uvas selvagens... A que Isaías se referia... É claro... Aqui nós falamos das coisas ruins que brotavam do reinado de... Injustiça... Arbitrariedade... Exploração dos frágeis... Dominação... Cobiço... Opressão... Luxo... Total desrespeito... As carências do povo mais frágil... Do povo pobre... É aquilo que o poder... Gente... Alguém fala assim... Mas sempre foi assim... O que vocês ficam preocupando com isso agora? Se a gente pega a Bíblia... Vai ver... Sempre foi assim... Presta atenção... O poder... Quando ele não é... Em favor da vida... Ele sempre vai ser assim... Naquela época... Hoje... E vai continuar sendo assim... É por isso que nós... Nós temos que bater na mesma tecla... Né... Que o único poder... Que nos faz felizes... É o poder que serve a vida... Mas que poder que serve a vida... Gente... O povo tá enchendo o bolso de dinheiro... Cada dia... E tá roubando e roubando... E tá roubando... O povo quer roubar... Até em cima de equipamentos de saúde... Hospital... De campanha... Quer roubar... Quer ter lucro em cima... De... 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 De Covid-19... Tem hora que eu fico olhando assim... Eu falo... Ah... Pelo amor de Deus... Tem hora que eu falo sozinho aqui... Não dá... Sabe... A gente... É repugnante a gente ouvir isso... Sabe... Assim... É... É complicado... Então... Isso... Não... Não são frutos... Que Deus... Gostaria que desse... Né... Né... Nessa videira... Nessa plantação... Que é o nosso povo... Pois é... História de amor... Frustrante... Vinha... Na cultura judaica... Daquele tempo... Significava... Amor... Né... Era o símbolo do amor de Deus... Pelo seu povo... Então eles falavam muito... Da vinha... Né... E aí... E a... O pé de uva é muito característico... Né... Porque ele... Ele tem muitos ramos... Né... Vai... Vai fazendo aquela coisa toda... Aquela... Aquela... É... E tem várias histórias... De amor frustrante... É... Nesse meu tempo de padre... Eu já... E a testemunhei... Várias coisas... Sabe... Triste... Eu... Eu não... Não me sai da cabeça... Por exemplo... Uma mãe que me procurou... A respeito do seu filho... Olha bem... Ela... Eu conheci esse rapaz... Eu nem era... Padre ainda... E... Depois ele sumiu... Não... Não vi mais... Até um rapaz... Parecia assim... Uma pessoa... Não... Ele era... Gente boa... Não é parecia... Não... Ele era... Mas... Infelizmente... Né... É... Esses caminhos aí... Do mal... Entram... E... Aquilo que fala lá no... No evangelho... Né... Aquele que tem... Cuidado... Para não perder até o que tem... Né... Então... É... Ela me procurou... E... Chorando... E falou assim... Olha padre... É... O fulano de tal... Que o senhor conhece muito... O senhor conhece ele... Ele fala... Ele gosta muito do senhor também... Eu lutei com tanto carinho... Sacrifiquei... Para criar... Para educar... Tentei educar... Dentro dos valores... E tudo... Mas... Hoje... Está enfiado aí no mundo das drogas... Até bater em mim... Já bateu... Que absurdo... Né... É... Aí eu... Aí eu... Eu falei com ela... Olha... É... A única coisa a fazer... É... É... Convencê-lo a vir aqui... Para... Para a gente conversar... Para a gente encaminhar... Para a gente ver o que pode ser feito... Né... E tal... Ela falou que ia falar... Né... Só que ele não apareceu até hoje... Então... É muito complicado... Ah... A pessoa... Ela tentou... Mas... Certamente o rapaz não quis... Porque às vezes a pessoa acha que está bem... Ela acha que aquilo é normal... Porque vê... Um tanto de coleguinhas fazendo a mesma coisa... Né... E aquilo cai numa certa normalidade... Né... Entre aspas... É... Então... Quando a... A família... As pessoas lutam... Para que aquela pessoa se recupere... Depois a pessoa não quer mesmo... É... Deixa para lá... Né... É... Deixa para lá... E o coração fica cortando de cá... Santa Mônica rezou... Trinta anos... E conseguiu... Né... Mas nem todas conseguem... Santo Agostinho era... Um devasso... Um homem... Um rapaz... Louco... E ela rezou pela conversão dele... E hoje é o grande Santo Agostinho... Mas... Tem muitas que não conseguem... O final... É a sensação de abandono... O ser humano é bem complicado... Há toda uma complexidade... Não basta apenas dar comida na rua... Também... Às vezes estão precisando de outros alimentos... É... O acompanhamento psicológico... É... É... Falha espiritual... É... É tanta coisa que está envolvida numa pessoa que está abandonada na rua... Né... No caso aí... É... É a própria pessoa... No caso do rapaz... É... Que se abandona... Aparentemente... Por não querer... Mas... Como eu disse... Há toda uma complexidade envolvendo o ser humano... A gente não pode simplesmente falar assim secamente... Aí ele não quer... Às vezes a pessoa... A pessoa não quer... Ou foi vítima de alguma doença... Não é... Ou... Sei lá... A pessoa... Quando ela é dominada pelo vício... Ela pode até querer... Mas... O... 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 O vício é muito mais forte... Né... Mas existe outro abandono que é pior... Viu... Que atinge não só o indivíduo... Mas todo um povo... E isso acontece em grande parte devido à negligência das lideranças... Como o próprio Jesus observou... Né... É... Pessoas que ficam... Sofridas... Como ovelhas que não tem pastor... Né... Jesus falava... Falou isso... É o caso do texto da primeira leitura... A condenação é mais as lideranças políticas e religiosas... Que haviam fugido da aliança dos propósitos de Deus em relação ao povo... Como já dissemos... Muitas injustiças... Muitas maldades... E aí a gente pode enumerar tantas coisas más, né... É... Envolvidas aí... Quando a vinha não é cuidada... Quando o povo não é cuidado... Quando as lideranças não ecoam em si... A história de amor de Deus para com o seu povo... Né... Então quando as lideranças não cuidam do povo... O povo produz frutos amargos... A videira toda produz frutos amargos... Ou quase... Toda ou quase toda, né... Produz frutos amargos... O que que é... De um povo que não tem o básico para viver... Né... E tudo... Tem gente que tem básicos... Que básicos... Tem gente que tem... É... 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 Muita coisa mesmo... Né... Gente rica nesse Brasil... Eu tava... Eu tava assistindo... Vocês já devem ter visto também... Lá em São Paulo... Um empresário... Pastor... Gente... Ele construiu uma casa... Que é um shopping... Tem até avenida... Já... Dá pra vocês... Até avenida... Imagina o que que é isso... Dentro da casa... Gente... Esse é o país... Nós vivemos... Agora... Ela não pode falar nisso... Porque senão... É comunista... Que... É da esquerda... Ninguém tá falando de partido político... Nem denunciando... Fulano e Beltrano... Nós estamos falando da situação que a gente tá vendo aí... Hoje... Né... Não é... Não é... Não é alguém que falou... Não é que eu li em algum lugar... Não... A gente tá vendo... Quem tem olhos... Quem tem ouvidos para ouvir... Que ouçam... Agora... Quem tem olhos para enxergar também... Que enxergue... Né... Nós hoje sabemos bem o que é isso... Né... Cada um de nós experimenta... Do amargor... Produzido por um povo... Ao qual não foi dada educação... Dignidade... Acolhida... Cuidado... Né... O gosto vem para todos nós... Né... Vem falar que isso é só... O problema de quem tá... Tá... Abandonado... O problema é nós... Porque nós também nos sentimos abandonados... Nós sentimos... Nos sentimos ameaçados... É... A gente não... Tem medo de sair nas ruas... Tá todo mundo inseguro... Porque é roubo para baixo e para cima... É assalto... Coisas terríveis... Tem acontecido aí... Né... E não vamos culpar só a liderança política... Não... Viu... É... Também tem muitos políticos... Bom... Tô falando que todos são ruins... Porque se tudo tivesse ruim também... Não dá, né... Pelo amor de Deus... Agora... É... Nós temos que ver também... Lideranças religiosas... Que... O mundo tá indo desse jeito... E as práticas estão cada vez mais vazias... Dando frutos xoxos... Né... Pode dar fruto... Uma... Uma... Uma planta... Uma plantação pode dar frutos bons... Pode dar frutos azedos... E pode dar frutos xoxos... Não tem nada por dentro... Só tem casca... Sem substâncias... A gente tem que tomar muito cuidado... Porque nossas religiões... Tá... Tá se esvaziando cada vez mais do profetismo... Quando a gente olha os profetas do Antigo Testamento... O quanto eles lutavam... Denunciavam... Defendiam a vida do povo... E hoje você não pode fazer isso mais em nome da fé, gente... Alguma coisa tá errada... Não dá... Alguma coisa tá errada... E muito errada... Aí fica aí... Fazendo ritos bonitos... Né... E aí voltando a fazer em latinha ainda... Ó... O negócio... Ainda vai no latinha ainda... Lá... Temos do onça... Aqui já não tem mais nada... Você não tá querendo usar... É... Roupa clerical... Tá querendo... Fazer... Ou seja... Não tocar nesses assuntos... Não pode tocar... Então... Em nome de quem? Em nome de Deus? Religião? A própria palavra diz... Religar, né? Ligar-se a Deus... Mas que religião é essa? Cristã não é... Pode ser uma outra coisa... Mas não cristã... A religião cristã... Ela deve... Fundamentalmente... Estar a serviço da vida... Fora disso... Se a gente... Quando ir ver com tudo isso... Deixar tudo isso acontecendo... Ficar celebrando bonito... Deus vai falar... Eu não quero culto de vocês... Não quero celebração de vocês... Não quero incenso de vocês... Né? Eu quero que vocês produzam frutos... Eu quero que vocês vivam com dignidade... Eu quero que vocês cuidem da vida... É isso que nós queremos... Pois é... Meu irmão... Minha irmã... É isso... Né? São coisas duras... Mas... É a realidade... Fazer o quê? Né? É a realidade... Muito bem... Nós vamos parar mais um pouquinho aqui... E vamos aí... Vem cuidar de mim... Vem cuidar de mim... Anjos de resgate... Doze horas e cinquenta e sete minutos... Eu tive um sonho... E uma luz brilhou... E uma voz... Me falou assim... Eu sou a luz... Na escuridão... Sou a paz que faltava... Ao seu coração... Quando precisar de mim... É só dizer... Meu nome é Jesus... Seus olhos virão... Grande esplendor... E uma paz... Logo me tomou... Senti a voz... Do céu falando assim... Sou a porta aberta... Eu sou a luz... Deus queria ouvir de mim... Chamá-lo pelo nome Jesus... Vem cuidar de mim... Meu Jesus, cuida sim... De mim... Meu Jesus, meu Senhor... Funde da vida e do amor... Vem cuidar de mim... Meu Jesus, cuida sim... De mim... Meu Jesus, meu Senhor... Funde da vida e do amor... Quando me vi... Mergulhando em seu amor... É que senti... Seu afago, seu calor... Hoje, Senhor... Posso dizer... Sou herdeiro da paz... Que você deixou... Contemplando sua cruz... Já sei dizer... Seu nome Jesus... Vem cuidar de mim... Meu Jesus, cuida sim... De mim... Meu Jesus, meu Senhor... Vem cuidar de mim... Vem cuidar de mim... Vem cuidar de mim... Meu Jesus, cuida sim... M familia e do amor... Vem cuidar de mim... Meu Jesus, cuida sim... Meu Jesus, meu Senhor Fonte da vida e do amor De mim, meu Jesus, cuida-se De mim, meu Jesus Você sabe por que a sua Rádio América AM É a que mais sobe na audiência? Porque é a voz da comunidade A M América Temporada do Bem-Estar na Araújo Agilize suas compras pelo clique-retire ou drive-thru Neslac Comforto com 2, R$ 62,91 Antelios Erlicium FPS 70 Com cor, R$ 74,90 No programa Thermaclub Revita Lift L'Oreal, R$ 53,90 Chocolate Trento, R$ 1,75 Cada na compra de 4 Dorflex com 36, R$ 13,59 Cada na compra de 2 Compre pelo novo app, site Drogatel Ou nas lojas Se precisar os sintomas, o médico deverá ser consultado Há quase 30 anos de tradição A Raton Odontologia Oferece serviços odontológicos personalizados Alinhando competência profissional E conforto em um ambiente acolhedor Nossos profissionais Atendem diversas especialidades Como próteses sobre implantes E cirurgias sem cortes em alguns casos Venha ser feliz E marque sua avaliação pelo telefone 3464-5601 3464-5601 O futuro é desafiador E é isso que motiva o Colégio Santa Maria Minas Temos experiência suficiente Para lidar com o que está por vir Do giz de cera ao tablet Das primeiras letras A redação nota mil O futuro aqui é presente Não sai do nosso dia a dia E nem das nossas cabeças Colégio Santa Maria Minas Sempre pensando no futuro Admissão de novos alunos 2020 Inscrições pelo site Santamaria.pucminas.br Quer visibilidade para o seu negócio? Não perca tempo E anuncie nos veículos de comunicação Da Rede Catedral Rádio América e TV Horizonte Mais informações ligue 31 3469 2549 Solidariedade em rede Conectando corações Para cuidar Uma ação solidária Da Arquidiocese de Belo Horizonte Com a sua rede de comunidades Juntos Fortalecemos o amparo Aos que mais sofrem Neste tempo de pandemia Doação de cestas básicas Confecção e distribuição De máscaras de proteção E muitos outros serviços Aos mais pobres Você pode ajudar Visite o site www.arquidiocesebh.org.br Ou ligue 319-8744-9141 O desgaste na cartilagem Deixa você com medo de sair E sentir dor? Impede de fazer caminhada Ou alguma atividade física? Ana, como funciona o colágeno tipo 2 Da Sotarelli? Lubrifica as articulações Ajuda a regenerar a cartilagem desgastada Ajuda na recuperação das lesões Nos joelhos Melhora a flexibilidade das juntas Alivia a dor Diminua a inflamação Uma cápsula ao dia em jejum Pronto! Vai aumentando a espessura Da cartilagem fininha E os resultados São duradouros E Aninha? E o que é lato de magnésio Sotarelli? Esse da energia Acaba com aquele cansaço E alivia a dor muscular Evita cãibras E a promoção? Hoje o quarteto do bem com super desconto E de presente o creme Alcão Fomentolado Ligue e aproveite 0800-603-5363 Eu disse 0800-603-5363 Arraste o sofá Reúna a família E venha se movimentar com a gente Vem aí amanhã Mude um hábito Unimed BH Uma manhã cheia de energia Com yoga, dança, spinning E muito mais atividades Para você fazer de casa Dia 4 de outubro Às 8 horas Confira a programação em Unimed BH.com.br Barra amanhã mude um hábito E participe A região episcopal Nossa Senhora Aparecida Convida você e sua família Para a 36ª Missa De Nossa Senhora Aparecida Que acontece no dia 12 de outubro Ao meio dia No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida Em Contagem Missa presidida por Dom Vicente Ferreira Bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte Participe pelo aplicativo Rede Catedral E ao vivo na TV Horizonte Mais informações Pelas redes sociais da Renza Facebook.com.br Região Renza E Instagram Arroba Região Renza Celebre conosco A festa da Padroeira do Brasil Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é Meu irmão Minha irmã Vamos continuando aí Com o nosso programa Vamos nos esforçando Para produzir frutos bons Porque Deus Quer isso de nós E nós também queremos Muito bem É um abraço aí Para as pessoas Que nos Que estão falando conosco Que estão Conectando aqui O Sérgio Amaro O Sérgio É uma Uma pessoa Maravilhosa Lá de Cachoeirinha Ele frequenta Lá no Santo Afonso É um trabalho bonito Agora mudou de Estrutura Esse trabalho Muito de querer ouvir Ele tem muito isso Ele gosta De fazer o bem Ele é aquela pessoa Sempre preocupada Em fazer alguma coisa Boa para alguém É isso Né gente Esse fruto Que Deus quer produzir Irmão da Eunice A Eunice Sempre quando fala do Sérgio A gente lembra da Eunice Aquela maravilha De gente Que produziu Muitos frutos bons Na família Na vida da gente Também Ela está viva Na vida da gente Quem não Não Quem conheceu Eunice Sabe da maravilha Que essa mulher É na vida De nós todos Ela está na eternidade É um abraço Ao Sérgio E também A Genilda Ela fala Ela manda um abraço Né E fala do programa E tudo E diz que anda desanimada Está com dor No corpo E tudo E Diz que está falando Que envelhecer Não é fácil Está com 62 anos Quem disse que você é velha Marilena Genilda Que velho Isso aqui Eu também estou com 62 Aí eu estou É muito jovem Cuidado com as depressões Porque hoje Quando a gente acredita Que muita gente Gosta de desprezar Hoje infelizmente Nessa cultura Que está aí Do descarte Que é terrível Outro dia o Papa falava Na terrível cultura Do descarte Chega numa Não é só 60 não Chega em 50 Até 40 está descartado Já Né É Uma pessoa com 40 anos É muito difícil Conseguir trabalho Hoje Por quê? Porque já está descartado É exatamente Aí que começa A pessoa Viver a fase Melhor Da vida dela Né E Para a realidade De hoje Para muitas realidades Aí já é uma pessoa Velha E a gente tem que tomar cuidado Porque isso Pode ir se introjetando Na mente da gente Igual uma senhora Foi falar com a outra Assim Ah Que nada Eu sou Eu estou na flor Da juventude Aí a outra Respondeu Que flor da juventude Minha filha Nós duas Estamos na flor Da murchibada Então Não pode ser assim Entendeu Tem que ver Que às vezes Os cabelos brancos Olha Graças a Deus Olha no espelho De ver que você tem cabelo branco É sinal de que você tem uma experiência Grande Né Você já viveu Que você Tem uma certa autoridade Diante da vida Porque você conhece a vida Então é isso Que Deus te abençoe E Que você tenha força E com certeza Você disse aqui Que a depressão Não pode fazer morada Jamais na gente Não Depressão não E tem uma outra Pessoa aqui Que é A Marilena De Betim Ela está falando Das laranjas Que ela sentiu Uma saudade Lá da terra Lá dos pais dela No município de Abre Campos As laranjas lá É tão gostosa Doce E tal Que ela sentiu Quando eu falei Sobre as laranjas Um abraço Para você Não é Marilena A gente que vem da roça Quando a gente fala Essas coisas Todo mundo que é da roça Sabe Aparecida em geral Do bairro Concórdia Ela Faz uma experiência Que sempre estava No ônibus 9805 Quando eu também Estava indo Para a paróquia É o nosso carrão Às vezes a pessoa Fala assim Nossa Você arrumou um carrão Arrumei mesmo Olha o meu carrão Ali Só tem esse Só tem um ônibus Olha o tamanho dele Chego de carrão Todo dia Na paróquia Agora não estou andando Nesse carrão Mais não Nesse período De pandemia Eu estou indo Uma vez só Lá Aos domingos Quando multiplicar As missas Aí eu tenho que ver O que eu vou fazer Mas Eu estou evitando Tomar ônibus Por causa Do acúmulo Do ajuntamento De gente Mas é É o meu ônibus Aliás Eu até gosto De andar de ônibus Nossa É tranquilo Você já deve ter visto Eu ando lendo Dentro dos ônibus Levo meu livro E vou lendo Muito bem Gente Que bom Que essas pessoas Falam com a gente Querem falar E tudo E nós continuamos Aqui a falar Também Que tem a ver Com tudo isso Que vocês estão falando Tem a ver Tem a ver Tem a ver com a nossa fé Tem a ver com Aquilo que Deus Espera de nós E a gente está falando Dos poderes Poderes Da Da política Poder religioso Poder familiar Qualquer tipo de poder Aí nós não estamos julgando Aí nós estamos julgando direto Para ninguém Todo mundo que tem poder Nas mãos Tem que entender Uma coisa O poder é aquele Que Jesus mostrou No lava-terra Estou fazendo isso Para mostrar Para que vocês façam O mesmo Não tem outro tipo De poder não Viu Poder é só para isso O poder Na ótica cristã Ele tem uma serventia Única O poder Para erguer a vida A nossa fé Tem que fazer A face do povo Brilhar De felicidade Viu Não é brilhar De 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 Gente Lá no Império Romano O pessoal falava Lá surgiu aquela máxima Pão e circo Aqui não pode falar De pão muito não Porque pão é uma coisa Mais genérica Pão é aquilo Que alimenta a vida humana Mas o que tem de circo Aqui no Brasil Nós As religiões Estão pegando isso Tem certas celebrações E com verdadeiros Circos Ah Faz umas palhaçadas O povo morde Rê E Fica naquilo É um momento Assim De Terapia Vai lá Busca os momentos De alegria De gagalhada Depois volta Para a vida comum E fica do mesmo jeito Não A nossa fé Deve ser uma fé Que Que leve Que conscientize As pessoas As autoridades Todo mundo Que trabalha Com o ser humano Conscientizar Que ali é um trabalho Para a vida Para que a paz Tenha Para que a pessoa Tenha o xalom Que essa paz Interior Não é uma paz De fora Não é uma paz Do mundo As vezes As religiões Muitas religiões Estão buscando Só a paz Do mundo Mas nós queremos É a paz De Deus Que o mundo Não pode dar Essa paz Da pessoa Tem dia Que fala assim Eu não estou bem Hoje eu não estou bem Mas eu não sou assim Isso dá paz Né Hoje eu estou meio Chateado com alguma coisa Mas não sou Uma pessoa Chateada Isso é só Hoje Isso é ter vida Boa Né E ter vida Frutífera A vida boa Não é simplesmente Primeiro que não é Ter muita coisa Né A gente sabe que Isso aí é É um grande erro Né Porque elas Aguçam na gente A vontade de viver A vontade de construir A vontade de superar Se a gente não tem nada Para superar A vontade de superar Para quê? Se está tudo Ok né Então é isso Muito bem O salmo 79 Que é o salmo Responsorial Desse domínio Expressa isso Né Que a face De Deus Brilhe No povo É preciso um querer Expresso Num pedido Para que a face De Deus Brilhe Nas faces Do povo Portanto Nunca devemos Deixar de querer isso Que o mundo Que a sociedade Que o povo Seja restaurado E brilhe A face de Deus Sobre ele Vamos ver o salmo aqui Acho que dá pra gente Ainda ver o texto Diz assim Pastor de Israel Dá ouvidos Tu que diriges A José Como a um rebanho José aí está Se referindo ao povo Viu? É Tu que assenta Sobre os querubins Resplandece Perante Efraim Benjamim Manassés Desperta o teu poder E vem socorrido Restaura-nos Ó Deus Faz brilhar a tua face E seremos salvos Xavé Deus dos exércitos Até quando Ficarás irado Enquanto o teu povo Suplica Tu lhe deste Planto A comer E lágrimas Aos tragos Para beber Tu nos tomaste A disputa Dos nossos vizinhos E os nossos inimigos Zombam de nós Restaura-nos Deus dos exércitos Faz brilhar a tua face Seremos salvos Tirastes uma videira Do Egito Expulsaste nações E a transplantaste Preparaste o deserto E lançando raízes Ela encheu a terra Sua sombra Cobria as montanhas E seus ramos Os cedros de Deus Ela estendia os galhos Até o mar E até o rio Os seus rebentos Porque lhe derrubastes As cercas Para que os viandantes A saqueiem E os javalis Da floresta A devastem E as feras Do campo A devorem Volta atrás Ó Deus Dos exércitos Olha do céu E vê Vem visitar Sua vinha A vinha Que a tua direita Plantou E que tornastes Vigorosa Eles a queimavam Como lixo Mas vão perecer Como a ameaça Da tua face Que a tua mão Proteja O teu escolhido O homem que tu confiaste Nunca mais Nos afastaremos De ti Faz-nos viver Para invocarmos O teu nome Restaura-nos Javé Deus dos exércitos Faz brilhar A tua face E seremos Salvos Olha que bonito Esse salmo É uma súplica Coletiva O povo Clama a Deus Por causa De uma tragédia Que aconteceu Com o povo Um conflito E o povo Dirija a Deus Pedindo Que ele Cuide O seu rebanho Chamando-te Pastor de Israel Como se Deus Parecesse estar Dormindo E o pedido Seria como se Quisesse acordá-lo Não é isso Que o povo Sofrido Pedindo Hoje É importante As imagens Da luz Resplandecente Esquerubim No final Do versículo 7 Versículo 2 e 3 Diz Tu te assenta Sobre os querubins Resplandece Perante Efraim Benjamim E Manassés Desperta o teu poder E vem socorrer E o refrão diz Restaura-nos Ó Deus Faze brilhar A tua face E seremos salvos Chamar Deus De luz E ao mesmo tempo Querer essa luz Que essa luz Resplandeça Sobre o mundo É o mesmo Que se comprometer Em acendê-la Não adianta Pedir uma luz Para iluminar a gente E não acende Essa luz Aí está o poder Da luz Esse poder Que é de Deus De iluminar De clarear Todas as coisas É curiosa A pergunta Que o povo Faz a Deus Até quando Isso vai durar Até quando Vai durar O sofrimento Isso pode ser Respondido Com a mesma Reflexão Do primeiro Momento do salmo Quando deixamos Nos comprometer Com a luz Assumindo compromissos Isso é esclarecido No terceiro momento Do salmo Mais explicitamente Lá no final Quando diz Nunca mais Nos afastaremos De ti Faz-nos viver Para invocarmos O teu nome Estão vendo que coisa interessante Aqui nesse salmo As pessoas sofridas Invocando a Deus Falando que Deus esqueceu E tudo mais E no fim Fala Que Promete Firma Melhor dizendo Um compromisso Com Deus E aí que está Esse compromisso Com Deus Não adianta Falar assim Ah porque Deus Está nos castigando Ah porque não sei o que Ah porque está muito calor Ah porque Deus Está mandando isso Tem gente aí É Falando E pregando Que é assim mesmo Que Deus está fazendo isso Com o povo E tudo Mas para que Ele está fazendo isso Com o povo Então a gente tem que ver Que as coisas que acontecem Na terra De negativa É fruto das coisas Nossa aqui mesmo Né Então assim Se a face de Deus Se o brilho de Deus Não está É Sendo Transparecendo Em todo mundo E a gente vê aí Cada 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 rosto Aí Tão Sofrido Ali não tem Brilho de nada Ali tem É É É o rosto Daquilo que é mais negativo Que se vê É triste né Quando uma pessoa Encarna aquilo Que é de mais negativo Pois é Então gente Para que isso Melhore É preciso aí O que o Salmo Está falando Compromisso Com Deus E aí Que nós vamos ver Daqui a pouco No evangelho Jesus falando Jesus Condenando Aqueles que Que eram Para Fazer o povo Feliz E não Fazem E E às vezes Ficam aí Agindo De uma forma Literária Vazia Igual falei Cheio de ritos Vazios De palavró De falação De Ninhê Ninhê E Esquece Não entra Naquilo que é preciso É E aí O povo continua Então meu irmão Minha irmã É Precisa mais compromisso Nós precisamos Produzir Quando eu falo Não é só nós É Quando eu falo nós Aqui É Não é se eu jogar Indireta Para fulano E beltrano Não As autoridades Políticas Serviços Religiosos Cada um De nós Também Né Aquele que é pai Aquele que é mãe Tome cuidado Gente Tome cuidado Que tipo de fruto Está criando aí Né A gente gosta muito De colocar defeito Sabe que o mundo está assim Reclamar é fácil Mas ter compromisso Com Deus Aqui é complicado Não é Porque reclamar Todo mundo reclama Mas reclama De uma coisa Que a própria humanidade Está criando A quantidade de filhos Que é gerado Gente Que coisa Hoje Hoje para Esse negócio De DNA Para ver Quem é pai Meu Deus Do céu Como é que você vai Querer uma sociedade Melhor No negócio Joga Filho no mundo De qualquer maneira E depois Vão falar Que tem que matar Esses jovens Que estão cometendo isso Cometendo aquilo Porque a culpa é deles Pode ser de um e de outro Mas a culpa também É de quem não cuida Esse é o problema Né Tá bom Muito bem Então vamos ouvir Aí o salmo O salmo 79 Com os monges Beneditinos De Apucarana Paraná Vem se vai A vossa vinha Senhor E protegeia O pastor O pastor Desde a obra Estarão Filhos Vós que a justa Apacentais Como é Vós que sobre os Terubins Nos assentais Aparecei Cheio de glória E esplendor Mãe de Efraim Reja Mãe de Manassés Despertai Vosso poder Ao nosso Deus E vinte Logo Nos trazer A salvação Convertei-nos Ao Senhor A Deus Do Universo E sobre nós Ilumina E a vossa A face Se voltardes Para nós Seremos Saltos Até quando Ao século O fuso Ele mais Apesar Da oração Nosso povo Pois nos desces A comer O pão Das lágrimas E a beber Destes Um canto Copioso Para os vizinhos Somos causa De contender De som Maria Para os nossos Inimigos Convertei-nos Nosso Em Deus Do Universo E sobre nós Iluminai a vossa Face Se voltardes Para nós Seremos 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 Salvos E o pão E o pão Com sua Sombra E os Téticos Do Senhor Com os Seus Amos Até o mar Se estenderão Seus Salventos Até o rio Seus Reventos Se espalharão Então Por que Vós Destruíste Sua Senhora Para que Todos Os Passantes A vendirem O chavali Da mata A frio Chegue A devastar E os Animais O descampado Nela Passar Voltai-vos Para nós Deus Do Universo Olhai Dos altos Céus E observai Visitai A vossa Vinha E Protegei A Foi a vossa Mão de Mãe Que A plantou Protegei E Ao Revento Que Firmou Assis E Aqueles Que Acordarão E A Que Morarão Vão Perecerá De O Fornir Vossa Face Usai A mão Por Sobre O Vosso Protegido O Filho Do Homem Que Escolheste Para Vós E Nunca Mais Vos Dejaremos Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos Vosso nome Convertei-nos ao Senhor Deus No Universo E Sobre Nós Ilumina E a Vossa Face Se Voltar Diz Para Nós Seremos Salvos Demos Glória Deus Pai Onipotente E Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que Há Vida Em Nosso Feito Pelos Séculos Dos Séculos Amém Visitai A Vossa Vinha Senhor Rádio América O valor de um sorvete O preço de mais um sapato O ingresso de uma balada qualquer Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa Uma pequena doação não é nada para você Mas faz toda a diferença para milhares de famílias, crianças e idosos Contribua com a Catedral Cristo Rei Ligue para 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br Ajude-nos a ajudar Ei, Mari Ei O que você está ouvindo aí, hein? A Rádio América No seu celular? É, no celular Oh, que legal Agora dá para ouvir a Rádio América em qualquer lugar pelo aplicativo da Rede Catedral, sabia? E o melhor é que é de graça e baixa rapidinho, viu? Hum, vou baixar agora mesmo É super fácil de instalar Agora você pode ouvir a Rádio América em qualquer lugar e no seu celular Baixe o aplicativo da Rede Catedral e acompanhe a nossa programação Olá, idosos Ou melhor, pessoal da Geração Mais Hoje eu estou aqui diretamente de casa para falar para você Da importância de se prevenir Chico Pera aí que eu estou falando com o médico do Médicênior aqui Bem lembrado, o Médicênior tem orientação médica por telefone Para a gente continuar se cuidando Sem precisar nem sair de casa Obrigada Aqui manda um beijo para quem está nos assistindo Precisou de atendimento? É só ligar 0800 0800 551 Olá, amigos da Rádio América A partir do dia 17 de agosto A sintonia da TV Horizonte na sua parabólica irá mudar O sinal vai passar a ser totalmente HD digital Isso significa uma imagem de muito mais qualidade E em alta definição na tela da sua TV Para sintonizar os novos parâmetros da TV Horizonte Basta fazer uma busca automática de canais no seu decodificador digital O procedimento é simples, mas um técnico antenista profissional poderá te ajudar O departamento técnico da TV Horizonte está à sua disposição para ajudar no que for preciso Basta ligar no telefone DDD 31 3469 2518 ou acessar tvhorizonte.com.br TV Horizonte HD Digital A TV de Nossa Senhora da Piedade A padroeira de Minas Gerais Agora com imagem de cinema na sala da sua casa Acompanhe todos os sábados a partir das sete e meia da noite O programa Roberto Carlos em detalhes Apresentado por José Maria Valadares O programa leva até você as histórias, curiosidades E as músicas do rei que marcaram diversas gerações Acesse o site americabh.com.br ou baixe o aplicativo Rede Catedral Atenção você que tem mais de 65 anos e não é aposentado Sabia que pode receber um salário mínimo mesmo sem ter contribuído para o INSS? Isso mesmo, ligue 3048-6600 Se você tem mais de 65 anos, não tem renda E se a aposentadoria do seu marido ou da sua esposa Não for maior que um salário mínimo Poderá ter direito Ligue 3048-6600 Ligue e terá mais informações 3048-6600 Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é, meu irmão, minha irmã Estamos continuando, levando mensagem de esperança, de fé Tudo isso é esperança A gente, às vezes, quando fala algumas coisas negativas Para quê? Quando você detecta o mal de uma doença Os defeitos de uma doença Você está fazendo o quê? Você está começando a cura da doença A primeira coisa que tem que fazer É perceber que as coisas que estão acontecendo Depois, se a gente não perceber Não fizer um diagnóstico A gente não vai chegar à cura E a palavra, nas reflexões Nos ajudam a diagnosticar as nossas dificuldades Do mundo Para que a gente possa entender Que é através da evangelização É que nós vamos tomando essa consciência Tá bom? Muito bem Olha, Maria lá do Guarani Passando aqui para dar um abraço Mandando um abraço para mim Que vai à missa lá na paróquia E ela é do texto das mulheres Faz parte da pastoral da saúde Ou seja, está cuidando, né? Cuidando dos outros É isso aí Manda um abraço também para o O Parco Francisco, né? O Parco Francisco Um abraço para ele também E Dalva do Carmo De Venda Nova Diz que é ouvinte Assíduo do programa E gosta muito das reflexões Para a vida, né? É isso mesmo Nosso compromisso é com a vida Tem hora que a gente fala umas verdades aqui Mas é tudo para o bem da vida Muito bem, né? Pois é, gente A gente estava falando Sobre o alerta aí da palavra Contra as autoridades Os poderes que cuidam mais dos seus interesses E não cuidam do rebanho, né? Igual o povo já fala Muita gente fala aí Tem gente que gosta mais da lã e do leite Mas não cuida do rebanho Isso é É lá do profeta Isaías Se não me engano Pois é E foi exatamente As lideranças do povo Os sumos sacerdotes Os anciãos do povo Que Jesus dirigiu sua palavra No evangelho de Mateus, né? Os anciãos eram aqueles dirigentes do povo E os sumos sacerdotes Os nomes já indicam, né? Aqueles que estavam exercendo O poder religioso sobre o povo Agora, curioso, né? Quanto ao povo sofrido Atribulado, endemoniado Pecador, né? Pecadores Jesus acolhia todo mundo Consolava, perdoava Já as autoridades Os autores dessa situação Jesus puxava a orelha mesmo Ele condenava Ele falava grosso Ele falava alto Chamava atenção severamente Viu? Então Ele acolhia Aqueles que eram vítimas Mas aqueles causadores Aqueles que vitimavam Os sofredores Esse Jesus não perdoava, não Falava mesmo E hoje, né? Quantas vezes se condena o indivíduo Mas não se condena as ações Das lideranças Já hoje, graças a Deus Muita conscientização, né? Nesse sentido E tudo Uma consciência mais sobre isso Mas é preciso ainda Muita conscientização Para saber que nem sempre As misérias físicas Psíquicas Espirituais Que atingem o indivíduo É culpa só dele Tem gente que diz Não pode dar peixe É ensinar a pescar E tem Aí o outro diz Não é só ensinar a pescar, não Tá certo Ensinar a pescar Mas o problema E se o córrego não der peixe, hein? E se o córrego tiver muito sujo Muito mal cuidado Cheio de De podridão De esgoto e tudo mais Então Não é só ensinar a pescar Preocupar com a situação do rio Ou do córrego E tudo mais Então é revoltante O tanto de dinheiro Que se rouba neste país O tanto de famílias Sem alimento Sem educação digna Sem salário digno Né? E E Dirigentes de religião Aí roubando também Ah, pelo amor de Deus Isso aí Não dá pra ficar calado, né? Então Daqui a pouco Nós vamos ver A mensagem do evangelho Os monges A música foi Foi longa Tomou o nosso tempo Mas foi bom E agora nós vamos A mais uma música Com a gente continuar aqui Depois O texto O evangelho E canta pra nós aqui O profeta é aquele que fala O profeta é aquele que denuncia Né? Antônio Caram e Coro O Profeta Antes de te formares Dentro do ventre de tua mãe Antes de tu nasceres Eu te conhecia Te conhecia Te consagrei Para ser meu profeta Pelas nações Eu te escorri Irás onde eu te envio E teu timão Proclamarás Proclamarás Tenho que gritar Tenho que arriscar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como calar Sinto a voz da de meu peito Tenho que andar Tenho que lutar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como calar Se tua voz me queima dentro Não temas arriscar-te Porque contigo eu estarei Não temas anunciar-me Porque tua boca eu falarei Eu te carrego hoje para arrancar E derrubar Para edificar Destruirás E plantarás Tenho que gritar Tenho que arriscar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como calar Sinto a voz da de meu peito Tenho que andar Tenho que lutar Ai de mim se não faço Como escapar de ti Como calar Sinto a voz me queima dentro Deixar os teus irmãos Deixar teu pai E tua mãe Abandonado a casa Porque a terra Me dando está Nada 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 Tragás contigo Porque ao teu lado Eu estarei É hora de lutar Porque meu povo Sofrendo está Tenho que gritar, tenho que arriscar Mas de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Sinto a voz na de meu peito Tenho que andar, tenho que lutar Mas de mim se não faço Como escapar de ti, como calar Sinto a voz ninguém mais dentro América Brasileira Acompanhe de segunda a sexta-feira Às quatro e meia da tarde Aqui na Rádio América O programa Falando de Vida Todas as segundas-feiras Tem a participação especial Do amigo Décio Daniel É isso mesmo Espero por você Para que juntos possamos refletir Sobre o dia a dia E falar sobre nossa vida A catequese vai além da preparação Para receber os sacramentos Da iniciação cristã É o aprendizado para uma vida missionária Guiada pela fé e pela ação cristã Sob a luz dos ensinamentos De Jesus Cristo Acompanhe as transmissões Pela Rádio América M750 Todo sábado A catequese do batismo Às 14 horas E catequese da crisma Às 14h30 Acompanhe também Pelo aplicativo Rede Catedral Atenção Você que tem uma falha dentária E está cansado De usar rote ou dentadura A solução É o implante dentário Com o doutor Eduardo Leite E equipe Especialistas Com mais de 20 anos De experiência Que estão atendendo Seguindo todos os cuidados De biossegurança Pagamento facilitado De um jeito Que cabe no seu bolso Com cartão Cheque Ou boleto E dependendo do caso Você pode dividir Em até 12 vezes Ligue 3426-6828 3426-6828 Programa Condutor de Cristo Comunicando Padre Mário José Neto Pois é, meu irmão Minha irmã Seguindo aqui Nós já vimos A mensagem do profeta Isaías Depois a mensagem Do Salmo E agora a mensagem Do Evangelho De Jesus O Evangelho De Mateus Capítulo 21 Versículos 33 A 43 Diz assim Naquele tempo Jesus disse Aos sumos sacerdotes E os anciãos Do povo, hein? Olha pra quem Que tava falando Essa parábola Escutai Essa outra parábola É uma série De três parábolas Agora é mais uma É Escutai Essa outra parábola Certo proprietário Plantou uma vinha Pôs uma cerca Em volta Fez Fez Nela um lagar Para esmagar As uvas E construiu Uma torre De guarda Depois arrendou A vinhateiros E viajou Para o estrangeiro Quando chegou O tempo Da colheita O proprietário Mandou seus empregados Aos vinhateiros Para receber Seus frutos Os vinhateiros Porém Agarraram Os empregados Espancaram A um Mataram A outro E ao terceiro A pedrejaram O proprietário Mandou de novo Outros empregados Em maior número Do que os primeiros Mas eles O trataram Da mesma forma Finalmente O proprietário Enviou-lhes De seu próprio filho Pensando Ao meu filho Eles vão respeitar Os vinhateiros Porém Ao ver o filho Disseram entre si Esse é o herdeiro Finde Vamos matá-lo E tomar posse Da sua herança Então agarraram O filho Jogaram-no Para fora da vinha E o mataram Pois bem Quando o dono Da vinha voltar O que fará Com esses vinhateiros Os sumos sacerdotes E os anciãos Do povo Responderam Com certeza Mandará matar De modo violento Esses perversos E arrendará Arrendará A vinha A outros vinhateiros Que lhe entregarão Os frutos No tempo certo Então Jesus Lhes disse Vós nunca leste Nas escrituras A pedra Que os construtores Rejeitaram Tornou-se A pedra A pedra Angular Isso foi Feito Pelo senhor E é maravilhoso Aos nossos olhos Por isso Eu vos digo O reino De Deus Vos será Tirado E será Entregue A um povo Que produzirá Frutos Pois é Meu irmão Meu irmão Jesus Retoma O tema Lá da vinha Lá de Isaías Ele já havia Entrado em Jerusalém Onde fora Recebido Com festas E tudo mais Desencadeando Desencadeando Uma grande Tensão Entre ele E as lideranças Judaicas Aqui a parábola Recebe um acréscimo Aqui o dono Da vinha Plantou a vinha Preparou tudo Arrendou Depois de preparar A vinha Com carinho Ela rendou A vinha Aos vinhateiros E viajou Depois no tempo Da colheita Mandou seus Empregados Receber os frutos Mas o que aconteceu Os vinhateiros Pegaram pesado Agarraram Espancaram E mataram Esses empregados E aí o proprietário Insistindo Mandou outros Empregados Fizeram a mesma coisa E depois no fim Ele mandou O próprio filho Achando que eles Iam respeitar Nada Agarraram o filho Jogaram Para fora da vinha E o mataram Aí Jesus Perguntou O que o dono Da vinha Faria com esses Perversos Que fizeram tudo isso E apostaram da vinha Eles mesmos Não foi Jesus Não Eles mesmos Que responderam Muitas vezes A gente lê isso E achar que Jesus É que está falando Eles responderam Que o dono Da vinha Ia matá-los É a resposta Deles Para Jesus Ia matar E dar a vinha Para outros Arrendar Para outros Já Jesus Não falou de morte Não Ele disse apenas Que eles seriam Tirados da vinha E a vinha Seria oferecida A outros E arrendaria Que fosse Arrendada A outros Vinhateiros Que entregassem Os frutos No tempo No tempo certo Então Jesus Começou Com uma indireta E terminou Com uma direta Viu Enquanto estava Na parábola Eles responderam Bonitinho Não sei o que Aí Jesus Pega e fala Para vocês Que eu estou falando Quer saber de uma coisa É para vocês Isso é para vocês Vocês que perseguem Todos os empregados Donos da vinha Ou seja Todos os profetas Que vieram Colher os frutos Colher os frutos Que frutos São esses Que é a vida Do povo E o que essa vida Pode oferecer Para isso Que os profetas Vieram Falar em nome De Deus Foram todos Mortos Perseguidos Muitos deles Foram mortos E perseguidos O dono da vinha Aí é Deus E como se não Bastasse Não perdoaram Nem o próprio Filho Que foi Jesus Ele é o filho Do dono da vinha Evidentemente Quando o evangelho Foi escrito Lá nos anos Oitenta Depois de Cristo Isso já havia Acontecido E Mateus escreve Para chamar A atenção Das lideranças Da época E do próprio Povo Sobre a necessidade De permitir Que Deus Colha os frutos Da vinha Que plantou Com tanto carinho Que é o próprio Povo Serviu para aquela Época E para hoje Também Quantos lutam Para colher Vida Colher paz Colher dignidade E acabam sendo Perseguidos De mortos Olha aí Gente Né Veja aquela Irmã Dora Stang Né É esse mesmo O nome dela Né Ninguém Até esqueceram Dela Morreu Porque estava Defendendo as pessoas Defendendo o povo O povo hoje Está tão desligado Disso A gente fica Numa tristeza Né Isso é tão do passado Tão desligado Que esses mártires De hoje Nem são considerados Santos Diferente lá Do A época Do início Do cristianismo Né Aqueles que davam A vida Por uma causa Cristã São taxados Até de comunistas E baderneiros Enquanto as religiões No geral Preocupam-se Ou de explorar Mais o povo Ou oferecer Ritos vazios Sem compromisso Social Alienante Negativista Negando Todo O profetismo Cristão Isso é uma vergonha Sabia Aqueles que deviam Ser linha de frente Acabam sendo Linha de trás E tem gente Que está de fora E produzindo Mais do que a gente Que está dentro da igreja Isso é terrível Né Para tirar de vocês No caso aí O texto estava dizendo Os pagãos Né Que a mensagem Seria tirada De De Israel E ia em direção A outros Que iam colher Né Era assim Enquanto Jesus Estava sendo perseguido Pelas autoridades E tudo Tinha gente Que precisava De Jesus Precisava Das suas palavras Né Acolhia Sua proposta Produziam frutos Então Na nosso Nosso tempo É muito isso Né Enquanto muita gente Aí que Devia ser linha De frente Né Nós somos Os primeiros A dar o chute Na bola E a bola É chutada Por outros Por outros Que as vezes Não tem nada A ver Com a nossa Linha religiosa E gente Que não quer Nem saber A ver de religião Isso é bom? Não, não é bom Para mim Não é bom Para nós todos Que temos fé Não é mesmo? Então a gente tem que Recuperar Essa dignidade Essa coisa Que Recuperar O fim da miada Aí, né Saber o que Que é fé cristã Mesmo Essa quantidade De gente Que quer ser Seminarista É vocacionado Não sei o que Vem tudo para o meu lado Não fica um Sabia? Desculpa a minha franquia Não fica um Porque aí eu vou falar O que que é O compromisso mesmo O que que é Ser padre O que que é Estar no meio do povo Viver a vida do povo Não fugir das realidades É para esse povo Que você vai trabalhar Você não pode ficar Preocupado Com batina Com paramento Com asinha de anjo Irmãozinha aposta Incenso Não Você tem que preocupar Com a vida do povo Você tem que estar No meio do povo Para saber a dificuldade E começa a falar Da realidade social Como é que está Nós estamos precisando Mais de operários Para isso Não é gente Para fazer malandrar Não Gente não Aí a pessoa Ah é isso que é vocação No instantinho Casca fora Ah mas o padre Desmancha a vocação Mas esse tipo de vocação Desmancha mesmo Porque não é vocação Ai ai Deixei de ser O branco Para ser franco Meio quanto o povo Bom Então gente Quais são os frutos Que nós devemos Devemos Colher Ai nós vamos terminar Nosso programa já está indo para o fim Vamos terminar com a segunda leitura Que é da carta de São Paulo aos filipenses Filipenses 4, 6 a 9 Irmãos Não vos inquieteis Com coisa alguma Mas Apresentai as vossas necessidades A Deus Em orações e súplicas Acompanhadas de ação de graça E a paz de Deus Que ultrapassa Todo entendimento Guardará os vossos corações E pensamentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais Irmãos Ocupai-vos com tudo Que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo O que é virtude Ou qualquer Ou de qualquer modo Mereça louvor Praticai O que aprendestes Recebestes de mim Ou de mim Vistes e ouvistes Assim o Deus da paz Estará convosco São Paulo Já falou tudo aí né Que é o final da carta aos filipenses Foi escrito lá pelos anos 49 Se não me engano Depois de Cristo Comunidade boa Caridosa Tinha algumas coisinhas lá Tinha um certo orgulho Mas preocupou muito com Paulo Na prisão Mandou gente prejudada na prisão E Paulo em contrapartida Mesmo da prisão Escreve essa carta Se preocupando com eles Eles preocupados com Paulo E Paulo preocupados com ele Sentindo que eles continuassem A se preocupados com tudo O que fosse digno E verdadeiro Com tudo que fosse justo Amável Honroso E virtuoso Tudo que ele havia ensinado ali Que aquele povo pudesse colocar isso em prática Pois é E são os frutos que Deus quer de nós né Deus quer do povo Passar por essa vida Produzindo o que? Produzindo mágoa Produzindo dor Produzindo tragédia Meu Deus não Vamos aproveitar essa vida Vamos produzir coisas boas Em cada momento da vida Tem que a gente produz Negócio de falar Ah porque Uma Agora esqueci quem falou pra mim né Negócio do 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 Tá velho Ninguém tá velho não Esse dia eu tava falando assim Até falei sozinho Gente Graças a Deus Pela idade que eu tenho Você pode produzir frutos Em todas as idades Mesmo que você não fale nada Não seja Pregador de palavras Nem nada disso Pregue com a vida Que é a melhor pregação possível Né Com alegria Com Preocupando com aquilo que é justo Aquilo que é bom Vamos passar por essa vida Fazendo o que é bem O que é bom né Pois é Esses são os frutos que Deus quer E nós temos Nós temos que pensar muito disso E ver o que que tá se produzindo hoje Desse mundo Viu Produzindo em todos os campos Campo da cultura Campo da política Campo da religião De tudo né Das famílias Da educação Tudo O que que tá sendo produzido aí É preciso pensar muito Não dá pra falar isso aqui Porque seria Uns três ou quatro programas Muito bem Então é isso né A tristeza de Deus Decepção de Deus Que é uma maneira de falar né A gente só fala de Deus Com a linguagem humana Porque não tem como falar de outra forma Então quem tem tristeza é a gente Decepção quem tem é a gente Mas a gente fala Deus tem decepção É pra dizer que a tristeza Nossa As decepções Nossa São as decepções de Deus Viu Deus se revela na vida Deus Está presente na vida Então quando nós Estamos decepcionados Tristes Amargurados E tudo mais Aí quem é que está decepcionado É o próprio Deus Que está presente Em nós Né Em tudo que está aí Tá bom Eu quero mandar um abraço aí Pra todos Agradecendo Por todos aqueles que Que entraram em contato Com a gente E quiseram falar Que Né Manifestaram aí Com suas palavras Belas Né Sobre o programa Que Deus abençoe A todos E um abraço Aos meus familiares A Neide A Cleide Ao Afonso Né A minha cunhada Maria José Uma benção também Pra Pra todos A família Meus tios Tio Zecaria Benção Tio Rosalindo Benção também E Meus Meus primos Todos Espalhados Petinho Esmeraldas Belo Horizonte Enfim Tem príncipe Todo lado Que Deus abençoe A todos E Não esquecendo Daquela Que é uma benção Na minha vida A senhora sofreu Pra que a gente Produzir Isso A grande coisa Que a gente tem que fazer Não é ficar Fazendo Coisinha bonitinha Pra Superficial Né É A única forma De agradar As pessoas Que já foram Já se foram É viver Aquilo Que elas gostariam Que a gente fosse Né Porque não adianta Ficar fazendo Outra homenagem A única homenagem É a homenagem A vida O que que seu pai Sua mãe Gostaria que você fosse Você tá indo Pra esse caminho Bom Ou não Se não tiver indo Você não tá Você não tá sendo Justo Não Porque eles tiveram Tanto carinho Né Lutaram tanto Esperaram tanto Pra que Pra colher fruto Xoxo Amargo Não Pra minha mãe Que tanto lutou Né Tensa mãe Dona Matilde Na eternidade Motorista Motociclista Cuidado Nas estradas Que Deus Lhe abençoe Deus Lhe proteja Que você possa Entrar também Nesse ritmo O ritmo da vida Ajudar A Alimentar A vida Eu vim Para que todos Tenham vida E você faz parte Né Desse Desse contexto De pessoas Que transportam A vida Transportam alimentos Pra vida Fazem o progresso Mas Não podem Descuidar Tá bom Motorista Motociclista Você que nos ouviu Até agora Para que você tenha Uma tarde Abençoada De sábado Uma noite Supra abençoada Uma semana De proteção E de bênção A bênção De Deus Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre você E permaneça Para sempre Amém E até o próximo sábado Agradecendo Ao Almi Com seu carinho Ao Nais O Lar Está reproduzindo Esse programa Na sala de Facebook Lá para os paroquianos Agradecendo a todos E até o próximo sábado Na graça de Deus Chegamos ao final do programa Condutor de Cristo E por favor Lá para os paroquianos